A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e ele se faz uma uma itapai mataneira melhor o que a tua a minha namã faz o meu nome no dia mora mais o uso o leitua mané e o leitama o bala a vida e a tua e a minha moa sonar moa ideola e faz o bala mua mua para esse e o nasce mario na reana A soifua era na unã, e a fua ele vai no lontúgua, e a fua ele vai noitúgua, e a fua ele vai na íngua, o fêlaba, a imeselê cada zea. O lôno, fa-de-tom, naí, lúma, naí, xô, pe-fô, oi, naí, tá loa ene, e aí, fa, manano, tmané, aí, moa, xô, no, fóana, se avunó, deuó, lá, e faluá, foi maritá, lá, e, xô, O que o Senhor fez? Desculpem. O Senhor fez a palavra e o Senhor fez a palavra. Mas vocês podem lutar com as palavras no erro do Senhor. E o Senhor fez a palavra. O Senhor fez a palavra. A palavra, O Senhor fez isso, e a palavra Jesus Cristo. o Senhor fez o Senhor e o Senhor feio. O Senhor fez o Senhor, O meu pai se disse que o pai não foi de pedo, mas não foi de pedo. Então, eles tinham uma cultura e os exemplos de vida. Então, o pai não foi de pedo a pouca e pedo a produção, mas, no seu tempo, o paiamı na matou e na perda de casa, como o pai na pôl. O pai não foi de pedo. E aí Amém. 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 Eu, de fato, tchau. E aí Amém. 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 O que você gosta de um bom dinheiro? O que você gosta de comer? O que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Eu vou ser feliz. . . . . . nas cunas, no imanismo é do mato, o homem tem um homem que feca o último, e não há muita coisa em mim. Mas nas cunas, não há muita coisa que o homem pode ganhar de roubo, mas o homem não faz, Eu sou o povo, eu sou o homem. Eu sou o homem, e eu sou o homem que meus. Eu sou o homem, saíra, mas eu fui para ela, eu fui para oание do okimão, mas eu não trabalho com ela, O que é o que é o que é o que é o que é? Tainade-sabe-mule-a-nore-farupodo-to-file, mamalu-fou-le-ne-e-fiaf, uar-su-mait, uo-ma-umema-mai. Tainade-fou-sa-amo-o-pot-pot, uo-ya-watama-mo-lantu-a-inga, ua-inga-ma-lantu-tama, tainade-gan-so-ma-tumua-ma-pule-itu-au-ma-antau-go. Haimra, ua-ma-letani-me-le-ba-초-antici. Suu самое mûw-efou-ma-mpule-u- dressed alu-ma-lu-an, meget-tumua-ur, nebnte-an resurse de. Ao mehr сделали paraめて Yesria-ērua maggio, mirama-mauti-pramida penetration-lantua-mиты-au-da-dua- exposing India. o 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 wina 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 k prayed love am test ma be wina the like a Tchau, tchau, tchau. na to soli a engordi na holona tina olha minha folha na e sei leu si a emoción macho chama ery efei falabla verão i me fali assim for fear for Ela se amou e lhe inagiria. Ela se amou e ama. Ela se amou e a gente. Ela se amou e o tipo de alimento. Ela se amou e amou e amou e amou. Ela foi uma amarela com a criança e amou. Ela se amou e amou. e a matofana ele taita imanmano e se tute e se tante foie e se malenga lua e malos tautua fama a on ele ngatau le aenga o mia fama tai e ao tute fama tai a ele alu in ni fono poliani mia fama tai e fai e fa o ngatai miase a matotamai e alu eifengalwenga ele e fa maimawase se tain e alu aie e se ue a natu pe o se tante foie e se tautua e kalesia o tue inalenei e fie fie lafola na te o tue sila so sa a e po oafu ime e fai ele kalesia ele taita yonufa tama la se amato tama a e paulo nalave ele o se tante e alu eifengalwenga e paulo nalave le a soe oa e se amato tama e alu eifengalwenga e na ole lotu lava alkewe simasi ma e paulo e na ole lotu e alu eifengalwenga e alu eifengalwenga e alu eifengalwenga e se li atule sa o olo na nganga masa olo nalutu pe afailavala na ietatalo ilifali e se amato tama e se lia maliluas fu taw sanga o fai ngalwenga yapinat maafatua malulomay lava ilan ngalwenga e na uwa ma eifengalwenga e alu eifengalwenga sa imabaya e se amato e alu eifengalwa ma uini luichau fu ii la ma uini luichau fu ii ea yai maatou fana moa moa oana chalafay soo ea sshina lava uu eifengalwenga en Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Então, vamos lá, vamos lá. Ao ir quer dizer seu filho ou para sua mãe. Ele se vê aquele que vai a todo, pois ele fala assim para a vida de pessoas. Quando ele fica um problema, ele não pode dar uma barra de sangue. 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 Ele diz que se julgue das pessoas, ele diz que não é alguém que não te culie, ele diz que não era mais difícil. Ele diz que o homem respondeu a dizer O que é isso? O que é isso? eu e o meu papá não me viu, eu não sei. A minha filha é o meu amigo. O meu pai é assim, mas tudo do que estou falando dele. Eu vou falar que você está vendo. Eu não sei se mesmo, eu não sei lá. Eu tenho um aviso que você não sabe se fosse meu filho. Eu sim? Eu sou eu e aquela coisa. Nós dizemos que isso deve ser o seu pai. Assim, se pegar o seu filho ou não. Meu filho, eu não acredito. Eu acredito que ele era mais um filho. Então, não sabe, não importa quando ele percebes. Não importa posed isso. Neste momento no coração de passe. mômo if I'm a meaula situa in a lanta avali awa if I only like to talk about I pito se me a you know like to tell a bit about my if I'm well a wali eo mom a feeling was to in a man's travel all the way I will amana mama to fan Eu não sei se você gostou de fazer isso. Eu gostei de fazer isso antes da minha vida. Eu gostei do meu pai e o meu pai. Eu gostei do meu pai. Ele gostei do meu pai. Eu gostei do meu pai, mas eu gostei do meu pai. O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer é que você quer dizer, Mas mais que você tem que irá dar sua boca e fazer sua boca. Dever deixar você soar. Se quiser chegar à sua boca e irá numa restaurante ou irá dar sua boca. Temos que isso. a lua fangia fama ngaluma fangalo newing asia machucama lá machucai upo mole-mole Vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo. o ojo o joelichua fafechai moa galileisa efei amoi na châu lau pha nau ai mais se vou nao pa nau Amém. 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 Não estarei tão longe de você. Você é pouco mais. Você quer dizer que você gosta de outros. Temos muito mais. Eu estou aqui. Vem alasca. Você quer dizer que eu gostei muito de você. eu não estou a pior o meu mato de uma mato uma mato uma munga a lofa uma foi maio ai no malhava e nisso da lei maio so two of our finim a lot of fun now a longa molia two for yellow for a gente na polícia uma e atua na pússia fatos no money for now ali na loja e minute to appear oh yes oh ma so we ain't aluia manuela malanga Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 A gente vai ficar no nosso trabalho. A gente vai ficar no arroar o nosso trabalho. Pessoas, a gente vai agirar o nosso trabalho. A gente vai agirar o nosso trabalho. Como vocês estão em casa, eles vão ficar no nosso trabalho. Eles vão ficar em casa, eles vão ficar nos carros. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. O que é o que é? que se viaja a sencara. Aún mais assim que pagava teorias, mas se faz a paz e a vida de um fenômeno, o vídeo do Cagom, e a papel. Aún mais que eles antes da mais pressão, mas o pessoal do ano a dia, o paro a luz e a gente tem, o caro e a pericê, é chai a lana, lá o caro faz a viajar, O que é o que é o que é? Então eles ficam assim. Essa pesquisa é que eles ficam assim. Ou caminhando, ou assim. São as árvores de leite. São as árvores de água. Olha, 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 olha. Guarda uma silla, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Ei, olha, olha, olha. Eu não sei se ele não é. Ele não sei se ele não é. Eu me disse que ele foi que não sabia. Aí o família, ele não esquece de ele. Ele disse assim. Você não sabe se ele não fosse que ele não era. Eu fiquei assim. Eu não sei se ele não é. Sim, eu não sei. Eu sou que ele não sei. Eu sei se ele não é. Esse é a lei que não é. Eu vou falar isso aí no meu irmão, o senhor? É isso aí, você pode fazer aquele tempo, porque você vai passar pelo outro momento. Então, ele tem que falar no meu irmão. Ele tem que falar no meu irmão de quieto. Ele tem que falar no meu irmão com isso, porque ele tem que falar numa como isso aí. Então, com essa ai eu não adorando muito. Você vai falar que você vê que a criança que era quando ele tinha na sala, nós não viajamos até o seguinte, deixamos mixeis de roupa. Mas en cada um dia eu soube, nós estamos dizendo em que temos um do docente feito. Você existe e ali, e se você stop. Ora, nós estamos nos bom. Nós estamos dizendo que estamos juntos, porque estamos no final. Nós estamos no finalizando como um dos. E assim você está no finalizando como um do docente. Ele tem que falar assim. Você está no finalizando como um do docente. Eu amo o mar e eu a gente vai usar uma mazaneira. Então, eu me uso uma mazaneira muito boa, então se me é a gente vai fazer uma mazaneira. Por que isso é uma mazaneira. Isso é uma mazaneira, eu fiz uma mazaneira para o povo. Então, eu sinto como fez uma mazaneira. masagre, masagre. Masagre, 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 masagre. Quando eles querem fazer e o mesmo que elas saem, mas agregam masagre, 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 E a gente não pode me ajudar no final, mas a gente não pode viver. Ninguém gosta do viver. E aí? Bem, é diferente. Eles foram todos os anos. Eles deveriam saber sobre isso. Só quem está? E aí? Por isso mesmo que a gente fez isso. E aí? Então, o pai lá, o pai que falou a um alô, isso não deu para começar, que ele não quer fazer esse ato. Para mim o pai, a gente não vai fazer isso, porque ele não vai ajudar a fazer essa coisa. Nós não fazemos isso, porque eles não existem todos os filhos. Mais importante, e aí o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, a cara, a cara que ele ia, É isso aí. E a gente olha assim, olha, o pai é isso aí, Número 1 pão de O Himan kão Número 2 pão de É o que tem o Himan kão A CIDADE NO BRASIL Eu me vou agora. Eu me vou agora. Eu vou agora. Eu vou agora. Amém. 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 mas é uma agüeira a gente disse que o ancião disse que ele tinha sabido que ele tinha sabido que ele tinha sabido que ele tinha esperado ele tinha pensado que era uma pessoa e ele tinha sabido que era uma pessoa e ele tinha o filho de uma pessoa ela tinhaけど ele até os contos eu coloquei de uma pessoa e eles tambémiam o senhor mas ele me salvou o pânico e ele diz que se juntou ele o filho do seu fai e eu vou a agulha e ele ainda tem que eu Um pedido, um pedido aqui sente-se, por que o que a gente vai no preparar, porque é um pedido ou não pode ficar com raiva, não pode ficar com raiva, mas vai ficar com raiva, vai ficar com raiva. Porque o que a gente não compõe, mas vai ficar com raiva. O que a gente não compõe, mas não pode fazer a vida, mas ele me ouveu um pedido, O que é o que é o que é o que é? O que eu estou com a palavra? O que eu estou com a palavra? Você já estáIAB? Se inscreva no canal e ativante no canal. O que nós fazemos Sandrasquehão, que são recorres, eu adorando sobre o que as pessoas que são tratadas? Agradeço a todos nós. Foramigamentos, a gente, e isso é bom para as pessoas, ou é isso é bom para as pessoas. e o tempo que vocês estão participando, e vocês vão me entrevistar a uma. E eles estão comprando o que é o que eles estão fazendo, e eles falam para eles, e eles vão me apresentar a uma. E eles vão me apresentar. Eles vão me apresentar o que eles não têm. Não há muito tempo que eles falam para eles. e aí e aí o 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